A outra carta é... MORCEGUE VAI VIR LENDÁRIA E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, estou aqui na minha conta Principal, na conta Bruno Clash E é o seguinte, galera Já coloquei aqui, já posicionei No meu suporte de iPad E nós vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo Aí na tela agora, isso mesmo Estamos aqui na conta principal E estamos jogando O desafio, o novo desafio do Clash Royale Só agora eu consegui jogar, galera Por quê? Eu fui pro evento ontem Voltei ontem na madrugada Pra casa, e aí no evento eu falei Pô, eu não consegui jogar ainda direito Joguei uma vez e fiz 8 barra 3 Galera, isso mesmo, perdi na última, mostrei pro Flakes Que tava no evento comigo ontem também E fala, Flakes, dá uma olhada nesse vídeo E aí ele viu o jogo Cara, o cara destruiu minha torre E a torre dele ficou com 50 de vida É, foi por isso que eu passei E aí ele falou, Bruno, faz o seguinte O Flakes falou, Bruno, não Pega o meu deck, que é sucesso Você vai jogar com ele E você vai ver o que vai acontecer E aí, muito obrigado Flakes É isso mesmo, o Flakes me deu essa dica Peguei, ele passou pra mim o deck Eu montei o deck ontem no evento E aí hoje, acordei mais de boa Aqui em São Paulo já E aí eu fui jogar as partidas no desafio E olha o que aconteceu 8 barra 0, galera 8 barra 0 Não é a primeira vez que eu joguei, né Eu joguei umas duas vezes antes As duas eu fiz 7 barra 3 Agora na terceira eu consegui fazer melhor, né E consegui 8 barra 0 E aí, vou até mostrar pra vocês aqui As vitórias Foram as vitórias Todas aqui Então é o seguinte Agora chegou a hora De jogar as últimas partidas Mas antes quero mandar um salve Pra todo mundo aqui Do clã Black Dragons O Bruno Roberto O Master Vulcan O Saulo O Zeus O Shadow Danny É isso daí, galera Então vamos lá Parou de conversa Vamos jogar a última partida aqui Ao vivo, galera Ao vivo Isso mesmo, ao vivo Ao vivo aqui com vocês Porque eu quero ver Todo mundo falando que o baú é muito ruim Mas vamos lá Eu quero testar E vamos ver o que vai dar, né, galera Mas antes, galera Para tudo Faz o seguinte Já clica aqui embaixo No botãozão vermelho aí Pra se inscrever Agora mesmo No canal Bruno Clash Não perde a chance Já clica aí Se inscreve no canal Pra ser notificado Ativa o sininho também Pra você não perder mais nenhum vídeo E já aproveita Já tá por aqui mesmo Já se inscreveu? Deixa o seu like aí Pra ajudar a compartilhar E ajudar o canal Bruno Clash A crescer cada dia mais aí Rumo a 700 mil inscritos Beleza? Então é isso, galera Vamos lá Vamos jogar aqui ao vivo Vamos batalhar a última partida Tomara que seja a última, né? Eu espero sinceramente Que seja a última Nós temos aí 8 barra 0 Ou seja Eu ainda posso perder duas vezes Que ainda dá pra ganhar Beleza? Mas vamos tentar ganhar Já logo na primeira Então vamos lá Todo mundo com o dedinho aí, ó E já bota aí Nos comentários Hashtag Eu acredito, galera Então vamos lá Partiu Pra batalha Vamos lá Partiu Agora foi Meu Deus Vamos lá Vamos preparar agora Que o negócio vai ficar louco Vamos lá Vamos ver quem a gente vai pegar The Milhouse Do clã Stoff Estroux Eu só não quero que venha Um deck De pecão Que não vai ser muito agradável Galera, vamos lá Vamos ver aqui o que a gente faz, hein? Eu tô com o coletor Boa Calterar o coletor dele E colocar o coletor na sequência É isso aí Vamos lá Colocar agora o nosso coletor Será que ele tem Relâmpago também? Essa é a dúvida Coloquei meu coletor Será que é deck de corredor, mano? Deck bait Deck de corredor O que será que é o deck dele, hein? Quero ver Ele cauterou o meu com relâmpago Não vou fazer nada Beleza Vamos lá Vamos acompanhar aqui Pra ver qual que é a ideia desse cara É, malandro O negócio é louco, rapaziada É a última partida, né, galera? É a última partida Provavelmente pra ele também deve ser a última partida Então Opa, é golem É golem como eu É golem como eu também Então Dois golems, cara O negócio vai ser louco Vai ser realmente muito louco, mano Vamos colocar nosso coletor Nosso golem aqui na frente Avançado mesmo E vamos tentar agora Ir pra torre dele Opa, flechinhas lá Pra destruir aqueles goblinzinhos Deixa só o Web Dragon mesmo batendo E vamos botar aqui a bandida lá Pra ver se a gente A bandida focou aqui embaixo Beleza Tá Vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui Pra contra-atacar Oh, Baby Dragon Oh, Baby Dragon Vamos lá Vamos botar aqui relâmpago em cima de tudo Pou, pou, pou Beleza Vamos lá Vamos dar dano na torre dele agora, galera Vamos conseguir dar dano na torre dele Muito bom 1x0 pra gente Que beleza Vamos lá Vamos lá Vamos na boa Que ainda tá bom Não tá ruim O Baby Dragon voltou, meu Baby Dragon Então tá muito bom, cara Não tá ruim Tô gostando por enquanto Dos rumos que a gente tá Tendo nessa partida Vamos lá Coloquei aqui meu Meu servinho E vamos tentar ver se a gente consegue ali Botar vantagem, né A ideia era colocar um coletor lá na frente Um golem lá na frente Coloquei Coloquei um golem lá na frente Vamos tentar fazer pressão pra cima dele Ele colocou um golem também Vamos tentar fazer pressão, galera Eu quero deixar pronto Uma base boa Ele colocou Boa, beleza Tá Ele colocou ali Ele vai conseguir destruir Ele vai conseguir destruir Mas agora vamos Ai, caraca Beleza Vamos lá Vamos ter que travar esse cara aqui Não vamos deixar esse Esse mago elétrico aqui dando dano Não vamos deixar Boa Tá Beleza O nosso corredor Nosso É Opa Vamos ficar esperto Não pode vacilar Não pode vacilar Não pode vacilar Vamos colocar aqui flechinhas aqui Pra dar uma Uma ajuda Pra destruir Tá Ele vai Será que ele vai conseguir levar? Puta merda, hein Puta merda, hein, meu Putz Merda, mano Vamos lá Vamos tentar aqui Ele levou lá Tá Vamos dar dano lá em cima Não deixar ele dar Ter vantagem, né Não vamos deixar ele ter vantagem E vamos tentar Ir colocando aqui Bastante Tropas por trás, ó A bandida ali ajudando bastante Vamos tentar botar pressão Pra ver se a gente consegue Botar pressão pra cima dele Deixar ele bem num apuros mesmo Gastando relâmpago Gastando tudo ali Pra cima Das nossas tropas Vamos Vamos tentar colocar outro golem aqui Não quero deixar brecha aqui Pra ele conseguir respirar Ele tem que sofrer bastante Galera Vou colocar aqui atrás Uma Uma bruxa sombria Pra tentar finalizar ali Aquele golem Colocar aqui o bebê dragão Vamos pra cima Com tudo ali pra cima dele 900 na torre Nós vamos conseguir, galera Eu tenho fé Nós vamos conseguir Finalizar essa partida Boa Boa Conseguimos ali A vitória Três coroas na cabeça Como dizem aí Três coroas na cabeça Contra o The Milhouse Do clã Stoffestrosch Invicto é mais gostoso, né galera Invicto é mais gostoso Ao vivo Pra vocês aqui Vamos fazer o seguinte Nós vamos agora Abrir os baús, né E eu vou até tirar um print Vou tirar uma foto Vou tirar uma foto Pra colocar na galera Que acompanha no Insta Vai poder saber antes Que aconteceu isso Porque esse vídeo aqui Vai ser postado Eu tô gravando a noite, né Tô gravando Meia noite e onze Do sábado pro domingo Do domingo já Mas eu vou colocar o vídeo Hoje à tarde Domingo à tarde Então Vocês que me seguem no Insta O Insta vai estar aparecendo aqui Em algum lugar também Vocês já vão poder saber Em primeira mão O que eu ganhei E como eu ganhei Foi de zero, galera Foi de zero Eu vou até tirar uma fotinha aqui Pra postar lá no Insta Então Se você não me segue Essa é a hora Essa é a hora De seguir Postando aqui Já tirei foto E agora a gente vai fazer É óbvio Aquela Aquela básica Abertura dos baús, galera Mas pra isso também Eu vou em paralelo Jogar no Insta Então Se você não me segue lá Tá perdendo tempo Porque lá você vai poder acompanhar Tudo que tá acontecendo Beleza? Então vai ser ó Um recept Cara Vai ser uma doideira Eu vou Tô gravando pra vocês a abertura E aqui vai aparecer ao vivo Lá no Insta Beleza? Então vamos lá Vamos começar aqui Vamos começar aqui A abertura Desse desafio Desse desafio Do reforço Abrindo aqui O baú Gigante Agora galera Vamos lá Ouro Mais Gigante Mais Golem de gelo 24 golems de gelo Cara 24 golems de gelo E vamos aí Abrir as outras Duas cartinhas Deixa eu postar aqui Essa primeira Primeira é o Istores É isso mesmo Tô fazendo ao vivo Galera Tô aqui no Insta Istores E vamos lá Vamos abrir aqui As outras cartas Vamos lá Mais duas cartas Temos também 26 3 mosqueteiras Aí eu gostei da ideia E a última cartinha aqui Vamos lá Flechas A última cartinha aqui Flechas pra vocês Então Chegou a hora De abrir Ó Esse foi o baúzinho Esse foi o baúzinho E chegou a hora De abrir agora O baú Mais top O baú Da recompensa O baú do desafio Então galera Vamos lá Vamos abrir Torcendo Quem sabe Vem uma lendária né É difícil Muita gente O Peixeta acabou de colocar Que ele ganhou também E não veio nada de bom Então vamos lá Vamos ver agora galera Vamos lá Pera aí Primeiro deixa eu tirar Uma fotita Primeiro deixa eu tirar Uma fotita E a gente abre junto Mano Vamos lá É isso aí Vamos lá Foi Beleza Agora a gente vai abrir E vamos torcer Por uma lendária Galera Vamos lá Vamos lá Partiu Lendária Todo mundo torcendo Por lendária Foi Primeira carta aí É ouro Mil e cem de ouro Mais Um foguete Foguetão do Deco Mais três cartas Três mosqueteiras Quatro três mosqueteiras A outra carta A outra carta é Morcego Vai vir lendária Vai vir lendária Molecote Meu Deus do céu Agora o negócio Vai ficar louco Agora o negócio Vai ficar louco Rapaziada Então vamos lá Vamos gravar Essa última Que vai ser Genial Ganhamos lendária No desafio do reforço Ao vivo Aqui no canal Bruno Clash Então partiu Tô gravando aqui Também pro meu Insta stories Então quem tá acompanhando lá Já vai saber a lendária Que eu vou ganhar Então vamos lá Partiu Essa é a hora Vamos a conhecer aí A carta lendária Que eu ganhei no desafio Do reforço Agora Um Dois Três E vamos lá Vamos lá Que era bruxa sombria Ou bandida Bruxa sombria Ou bandida Ou mega cavaleiro Vamos 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 Mago de gelo Mago de gelo Rapaziada Mago de gelo Rapaziada Mago de gelo Aí pra vocês Então tá aí Deixa eu botar aqui Boa Beleza O mago de gelo Veio agora Aqui no canal Bruno Clash Ao vivo Rapaziada Pra vocês Foi muito top Tá tudo lá no insta Galera vai lá no insta Me segue lá E vê lá Porque tá tudo lá Galera Bom Ganhamos aqui O mago de gelo Ao vivo pra vocês Tá aqui na tela Tá aqui na tela Boa 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 Mago de gelo Ao vivo No desafio do reforço Quem disse que não vem Carta boa Quem disse que não vem Coisa boa Galera Vou até tirar uma fotinho Pra provar que o negócio Foi muito bom pra mim Cara Não foi ruim não Não posso reclamar Tá aqui ó Ganhamos uma lendária No desafio do reforço Muito legal É isso daí galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Tá aqui ó Finalizado ao vivo O desafio do reforço Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já recomenda Manda no Whats, no Face, no Twitter Pra todo mundo Deixa o seu like aqui embaixo E se inscreve no canal Porque eu e a Pecona Desejamos pra vocês um belo dia Bom domingo Tamo junto É nóis Um abraço Fui E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...